Tá começando mais o vlog Eita rapaz, o que é isso? Começando mais o vlog galera Pra vocês que não sabem, não tô acompanhando Eu tô aqui na Espanha, ok, em Madrid Dá um alô aí parceiro A gente tá agora o que? Perto de onde? Porta deusol, né? Isso Vamos agora passar a porta deusol Que eu vou mostrar pra vocês aquela cena Pra quem já assistiu lá Casa de Papel Sabe aquela cena que a galera rouba o banco Joga dinheiro pra cima? Pronto, a gente vai passar lá No cenário onde foi gravar, tá ligado? Eu tô aqui gravando o vlog, passando aqui Ninguém tá entendendo nada E eu tô nem aí também Porque eu não entendo nada do que o pessoal tá falando Se tem alguém me entendendo aí Tamo tranquilo Tá aqui ó galera Vou virar a câmera agora rapidão pra vocês Pra você ver como é movimentada aqui esta caceta Olha lá galera Como é movimentada aqui a avenida Aqui tem várias lojinhas aqui ó Liquida Sunstalk Loja de sapato Corra pra comer Aqui tem a Lange Jesus aqui na frente O maior empresário Digital Influencer de todo o Brasil E aqui tem vários lugares aqui ó galera Passa aqui ó Eu vou mostrar pra vocês É lá na frente Onde foi gravado lá a Casa de Papel O bagulho ali que jogou o dinheiro pra cima Só quero ver jogar dinheiro agora né meu irmão Queira pegar o dinheirinho Ó aqui galera Tem muitas coisas aqui ó Vê só Stark Books Ó lá Aqui vende o que? Vende alguma coisa interessante Aqui vende pulseira Muitas coisas interessantes aqui Os gringos tão olhando pra mim Não tá entendendo nada Não tô nem aí Que eu tô muito Tô muito metido a rico Tô andando aqui na Espanha Essa praça é top Essa praça aqui Nessa praça não é parceiro Quer acontecer o bagulho lá? Cadê? Vamos lá galera Vocês vão acompanhar tudo aqui É o vlog do mago na Espanha Quem diria O mago fazendo vlog na Espanha Ai ai que tabaco Galera tá muito movimentado isso aqui Meu irmão Será que eu vou conhecer uma latica? Latica pra quem não sabe o que é uma tica É uma garota Uma moça Ó galera Essa praça aqui Acompanha aí Acompanha o vlog Vocês não estão aqui Mas vão conhecer de longe Olha aí como é que é a situação aqui Olha essa praça galera Foi aqui que aconteceu aquele esquema lá Não foi parceiro A gravação da casa de papel Olha lá a fonte Vou mostrar tudo pra vocês Olha o cavalo ali Vou mostrar tudo Vem com o mago Acompanha o mago Olha o povo correndo aqui Os gringos tudo gravando aqui Olha a fonte aqui Tá maluco Olha isso aqui galera Ah galera aqui é muitas coisas maravilhosas Aqui tem o Pikachu Dá ideia ai Pikachu Pica Pica E ai Pikachu Olha que o Pikachu tem o Mickey Mouse também E ai Oh oh ai criança Eles não ficaram muito contentes com a minha presença Mas é isso ai eu to nem ai Acho que eles não ficaram muito alegres com a minha presença Ei negão chega ai Acho que o Pikachu não ficou muito feliz não comigo não Ele esperou 10 euros seu 10 euros negão Oxe eu não tenho isso não E o Pikachu não ficou muito contento Mas eu to nem ai Tamo junto Vamos lá Eu to na Espanha parceiro Eu to em Madrid Eu tenho o que? Porta deusol né parceiro Aqui agora é Porta deusol Cadê? Vou mostrar pra vocês agora Procurando um lugar pra comer agora Procurando um lugar pra comer Vocês vão acompanhar tudo A gente comendo A gente indo procurar um lugar pra comer Vai acompanhar tudo aqui Porque vlog é isso né Vlog é mostrando tudo que eu estou fazendo Vocês vão acompanhar E eu to aqui Esse é o vlog do primeiro dia Toda hora esse cara fica se metendo Oxi É do primeiro dia Eu vou ficar quantos dias aqui? 10 dias né Isso ai Vou passar 10 dias aqui Vai ser tome vlog Vocês vão acompanhar tudo Então pra vocês ai Que querem ter a experiência de conhecer Eu sempre quis ter a experiência de conhecer A Espanha Eu to aqui conhecendo hoje E vou mostrar tudo pra vocês Eu tenho que ficar perto dele aqui Que eu não posso me perder Que a gente somos dois brasileiros Sem internet né Me respeite rapaz Repite meus euros Ai Jesus Vou virar a câmera agora Corta Olha lá galera Essa aqui é a loja do Real Madrid Olha a saca de camisa do Real Madrid Olha a Marcela ali Brasileira ali Representando o Brasil ali Lindo Maravilhoso Gostoso Aqui vê vê Vou me comunicar com ela Que eu sou From Brasil Tá entendendo? Brasil 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 Eu sou brasileiro Olha lá Vê Vê como é galera Como é que habla Como tu llamas? Camila Eu me chamo Victor Eu sou Brasileiro Eu sou brasileiro Isso ai tá certo Tô acertando Eu sou de Panamá Panamá? Panamá Paraguai Paraguai Ah eu sou É calma Eu sou Josué Comediante Ai as queres entenderam Eu sou comediante Quanto servidores? É 19 milhões Milhões É Flower 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 É isso ai É isso ai É Obrigado Obrigado Graças 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 Deixa eu apertar a mãozinha dela Olha ela fazendo amizade na Espanha Depois vamos marcar um rolê Rolê? Sim Acho que ela entendeu É isso ai Camila É nóis Calma como é que pega aqui? Calma Não eu vou desenrolar o papo Pera ai Tu number Number Numero Hello Ah esse número Eu não sei meu número é pai Eu não sei meu número é pai Eu não sei meu número Eu acho que não vai rolar Hahahaha É que o nome é ser meu número até aqui Ah sim 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 Por que cara que será que é o seu? Mas ele é Panamá Ele é quinto Ah tu Tu queres Tu queres Tu queres meu Mas number Essa pergunta é que é Manum Eu acho que ela não tá muito afim Graças Graças Tamo junto Eu acho que ela não ficou muito afinando Eu quero que você beijem uma espanhola Não mas não é assim Seria uma Panaméia ali Panaméia? É E a outra era do Paraguai Paraguai Mas você viu ó Galera que eu ablei Eu desenrolei o papo Eu ganhei uma florzinha Tá vendo vocês? Essa porra não é, não é Sei lá, tóxica Joga fora Ei nego, será que ela quer me matar? Deve ser fora fora Oxe negão Ela parou Eu tava gravando Eu tava gravando o vlog Ela olhou pra mim e fez assim Ai Eu peguei e olhei pra trás É, joga fora Eu olhei pra trás Eu olhei pra trás Eu olhei pra trás Jogando fora Eu olhei pra trás Ela tá falando comigo ou não Ela tava falando comigo Ela gostou do Mago do Cabelo Branco Oxô Tá aí doida Tô dizendo a tu Mostrando aqui galera Mais uma vez pra vocês Aqui na avenida tem diversas coisas para fazer Diversas coisas para comprar Olha aqui ó Bora lá, bora Joga o euro pra fora cacete Bora gastar De eu quero, de eu, de eu quero gastar Rapaz, rapaz Gente, a espoelha Deu uma olhada pra mim ali agora Rapaz, eu chego a me arrepiar todinho Vamos entrar na farmácia Galera, eu conto um negócio pra vocês Quando a gente viaja assim Faz um voo internacional Tem coisas que a mais de 100ml Não pode ficar na mala Então tipo Não deu pra trazer desodorante Muitas coisas não deu Então a gente tá sendo desodorante nenhum Tamo procurando aqui agora Pra comprar Tamo tudo com o sovaco fedendo Vou falar baixo aqui né Porque se a latica passar aqui Ela não vai gostar de ver Que o mago tá fedorante Mas tamo aqui A procura de um desodorante Rai Falei rai com a mulher Sei nem se ela Entendeu o que eu falei Tô falando rai pra todo mundo Sei que rai é oi né Tô falando pra todo mundo Tô nem aí Bora galera, agora a gente achou Um lugar pra comer aqui agora O negão já vai botar O prato dele aí ó Bora, arrebeta aí negão Tem várias, várias coisas aqui maneiras Dois e cinquenta Você come tudo por dois e cinquenta Pode repetir várias vezes Quantas vezes a gente quiser Pronto Vou falir o negócio Que eu vou comer que só o cacete agora Ó lá galera Tem várias coisas ali ó Eu não tô indo perto Porque eu não sei se pode filmar Mas eu tô nem aí Várias coisas, várias coisas Várias opções Bora negão Seja feliz, bota o seu prato Depois de você eu boto o meu Que eu tô com a mão só Ficando aqui Se eu vou pegar vai dar merda Eu vou deixar cair Bora galera Vou puxar aqui agora pra vocês Aqui ó tem várias lojinhas Várias coisas aqui ó Ó isso aqui ó Não sei Isso aqui eu não sei falar o nome não Alguma coisa assim Alucancat Alucancat Que tem várias coisas aqui ó Aqui é nove euros Aí tem o almoço Cerveja Várias coisas aqui Eu vou mostrar várias coisas pra vocês aqui Que eu vou passar dez dias na Espanha Então todo dia de noite eu vou soltar um vlog pra vocês Que é loteria onde a galera saca dinheiro Paga as contas Tá vendo aqui ó Oi Tem como jogar joguinho aqui na loteria Fala galera Nós vamos jogar aqui Nós faz tudo aqui ó Eu vou fazer vlog galera Toda vez de noite pra vocês Vou passar dez dias aqui Hoje eu tô mostrando pra vocês aqui O ambiente perto de Porta do Sol Dois O que é que esse bicho tá fazendo meu irmão Acho que E hoje galera eu gravei pra vocês aqui perto de Porta do Sol Porta do Sol Acho que é isso E amanhã eu já vou gravar em outro lugar E depois da manhã em outro lugar E eu vou gravar vários lugares pra vocês Vou mostrar tudo pra vocês beleza Porque é uma experiência nova pra mim Quando eu conheço caceta nenhuma aqui Eu tô hablando em espanhol aqui Falando com o povo O povo tá entendendo nada Mas não é mais junto Que vale a intenção E eu vou gravar todo dia pra vocês Cadê o cara meu? O cara tava ali gravando O cara tava aqui Tá jogando na loteria o bicho meu irmão Que caceta Oxi E aí nego Cadê tu? Achei aqui o apostador O jogo do bicho Como é que você funciona esse jogo aí? É loteria Eu joguei quatro jogos que correm hoje E joguei quatro jogos que correm amanhã Quer dizer que se ganharmos Eu ganho e você não ganha Mas por que eu não ganho se eu tô junto e tu? Não Me ganha quanto isso aí? Até um milhão de euros Um milhão de euros? É É o que? Seis milhões de reais né? Eu não te dou nada Por que se eu tô junto contigo? Tem que ser parceria negão Não Se você tiver na merda Eu vou estar junto na merda com você Se você tiver na vitória Eu vou estar na vitória com você Porque você não tá dando atenção Ao que eu tô falando Vai se lascar Tá vendo galera como é que é? A gente reconhece quem são as pessoas Ao longo do tempo Tá vendo? Se ele tivesse na merda Eu tinha que estar na merda com ele Agora se ele ganhar um milhão de euros Eu não ganho nada Eu olho pra minha cara Eu acho que eu não pareço um palhaço não Então por que eu tô sendo feito de palhaço? Vai pra merda Vamos navegar aqui Vamos andar pela Espanha Olá Chica, tudo bem Chica? Olá galera Aqui tem várias bicicletas pra pegar Esse cara aqui Nunca paga uma bicicleta pra eu pagar Porque eu não consigo Porque tem que ter um cartão Parece que é cartão internacional Onde dá pra fazer Alguma coisa aí Tá ligado? Você bota aqui Cadastra aqui e paga Tem isso aqui Tem uns patinetes também Que a pessoa pega Mas o cara nunca Nunca bota aqui pra eu pagar Essa caceta Eu não consigo andar de bicicleta Mas tem aqui ó Se liga só QR code Aí tem aqui ó Luz green Green light Green light É luz verde Eu acho que é isso Red light Red é vermelho Light é luz Então é luz vermelha Blue É azul Light é luz Luz azul Ostai Deus Eu sou bom no inglês Galera vocês viram aí Que até o carro da polícia Que é diferente O carro da polícia daqui é chique Dá até vontade da pessoa levar um baculejo Vai lá Imagina O baculejo daqui deve ser Encosta senhor Por favor Por gentileza Vocês tem alguma merda com você? Não Você tá limpo Pode ir Deve ser muito chique o baculejo Eu tô afim de levar um baculejo aqui Porque o carro da polícia Será que você vai beijar uma espanhola? Será? Negão Como eu falei pra vocês Todo dia vai ter um vlog aqui de noite Mostrando pra vocês a Espanha Pontos turísticos da Espanha Hoje eu mostrei o que? A Porta do Sol Praça Porta do Sol Pronto Amanhã eu vou mostrar outra praça Depois eu vou mostrar outra coisa Também vou ver se eu vou no estádio aqui Do Barcelona ou do Real Madrid A Gran Via amanhã A Gran Via amanhã Isso aí negão Olá Olá Rapaz Olha a olhada que a Tica deu pra mim Caceta E tava caralho Eu falei com a Tica Meu irmão A Tica ficou muito louca Será que Tica quer conhecer Tico? Será que Tica quer conhecer Tico? Tia Pelote Chegamos no nosso hotel Você é o dono do vlog, parceiro? Chegamos no nosso hotel Vamos subir agora Eu sou só o cara Que ele tirou de paulista Eu sou o boss Galera, enfim É isso Todo dia vai ter vlog aqui Beleza de noite Pra você Calma Eu tô só dando aviso Que vai ter um vlog Eu tô me despedindo Você não sabe como é que é uma despedida de um vlog Cara, você não faz vlog Ela tem que botar o cartão Agora vai entrar no nosso quarto Bagunça do cacete Não tá bagunçado Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Venhamos e convenhamos Que a gente é bagunceiro A gente é bagunceiro Venhamos e convenhamos Mas olha aqui galera Aqui é a famosa cama da bagunça Eu durmo ali, ele dorme aqui Essa mala aqui toda aberta já é dele Dorme junto, para Dorme junto, mas do lado separado Para Aqui é o banheiro Cadê? Deixa essa merda aqui não Não cagasse aqui não, né? Liga a luz aqui galera Aqui é o banheiro, ó Uuuu Aqui é a banheira Ó Claro Tu não comprou, cacete Aqui ó Aqui é a vista galera De frente aqui ó Pessoal passando aqui ó Deixa eu liga só Ó lá a zoada do cacete Olá chicos e chicas, ninhos e ninhas Olá pessoas, pessoas, pessoas Então aí cacete, já ativa a notificação Para receber todo dia notificação De vídeo de historinha De vlog agora também Porque o mago aqui tá fazendo tudo, beleza? Então para quem não ativar a notificação Vou ficar triste, viu? Ativa a notificação Me segue no Instagram No Tik Toker No Twitter Facebook Qualquer rede social É Victor Melo, beleza? Fumação importante Fumação importante O meu Instagram é Alan Jesus Alan com 2L Segue lá também Para mais novidades E quem sabe um dia eu possa ser seu empresário Eu acho que isso é um tchau, tchau Tchau